Quando não dá mais pra suportar E quando a solidão vem machucar Coração só quer chorar de tristeza Pois as lutas são demais Quando as portas se fecharam Quando tudo deu errado E não dá mais pra segurar Quando a dor feriu por dentro Quando fica desse jeito Só Jesus pra consertar É só aclamar por Ele agora Que Ele vem trazer vitória E de repente tudo muda de lugar É só aclamar por Ele agora Que essa dor tem que ir embora Que Ele enxuga toda lágrima do olhar A tempestade vai passar Quando não dá mais pra suportar Quando não dá mais pra suportar Se acabam e uma lágrima rola no olhar E quando a solidão vem machucar E quando a solidão vem machucar Coração só quer chorar De tristeza Pois as lutas são demais Quando as portas se fecharam Quando tudo deu errado Quando tudo deu errado E não dá mais pra segurar Quando a dor feriu por dentro Quando fica desse jeito Só Jesus pra consertar É só aclamar por Ele agora É só aclamar por Ele agora Que Ele vem trazer vitória E de repente tudo muda de lugar É só aclamar por Ele agora Que essa dor tem que ir embora Que Ele enxuga toda lágrima do olhar Que Ele vem trazer vitória E de repente tudo muda de lugar É só aclamar por Ele agora É só aclamar por Ele agora Que essa dor tem que ir embora Que Ele enxuga toda lágrima do olhar A tempestade vai passar A tempestade vai passar Que ele enxuga toda lágrima do olhar 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 Que ele enxuga toda lágrima do olhar